Oi pessoal, tudo bem? Viram que delícia de bolo de chocolate sem glúten, gente? Sem farinha de trigo e sem ovos, sem leite, facinho de fazer, muito gostoso mesmo. Eu digo que é um bolo de meia xícara, porque as farinhas é só meia xícara de cada. Você mistura, faz um mix de farinhas e fica delicioso. Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fica só como é facinho de fazer. Não tem segredo, gente. Fica muito gostoso. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês acertarem na sua casa. Deixe esfriar completamente o bolo pra você tirar ele e cortar. Porque eu fiz na pressa, eu sou ansiosa, já quis cortar ele quente mesmo. Então como a massa fica muito fofinha, ele acaba despedaçando. Então deixe esfriar pra você cortar ele e servir. Mas fica maravilhoso. Não deixe de avaliar esse vídeo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo pra quem ainda não é inscrito. Porque vai vir muitas receitas boas por aí. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!